Eu sei que vai doer, mas vou dizer assim, what's up better, nigga best Virei muhko lama o illa kami, mu teko oo laha raani Chu ruku barani, vyirei muhki na mohitani Beekina mohitani, manako nelelani O que é que eu sou? Eu vou te dar uma olhada o 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